Gente, ó, eu tava fazendo aqui um trepa-trepa aqui com essa rede Mas eu sentei ali pra descansar e olhei e achei horrível Já vou abortar a ideia Que é pra eles subirem aqui, né? Coloquei de duas pra ficar firme, mas não gostei não Acho que vou tentar de outra forma E aí vamos ver Gente, ó Eu sei que tá à noite, a iluminação não tá boa Mas à noite eu tenho, às vezes, mais tempo Então é assim, ó Essas cordas, ó Eu coloquei ela de comprida, assim, ó Fui passando pra lá e pra cá Dando uma volta, passando pra lá e pra cá Passando Ó Opa, só até aqui Essa aqui tá solta Essa aqui é a que eu tô na mão agora Agora eu fiquei pesquisando Ver como os colegas fazem Pra tá passando agora de comprida, assim, ó Pra ficar um Uma escalada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora amanhã meus netos vão testar Ficou bem bacana, hein Olha só Olha só Essa escada eu fiz aqui, ó Ontem Ficou bacana Meus netos daqui a pouco vão estrear E agora ali embaixo Eu tirei toda a bagunça que tava aqui no quintal Pra eles brincarem Hoje é sábado E aí no que eu tava levando essa madeira Que eu não tinha usado Na hora que eu parei ela aqui, ó Eu tava carregando ela Na hora que eu parei aqui Que eu olhei e falei Olha, dá pra fazer um balancinho pra minha netinha Aí eu ia fazer de madeira Mas eu vou fazer aqui assim, ó Uma balancinha O meu neto grande Pode aprontar Porém Aqui Todo parquinho Todo lugar Você tem que tá Tem que ter um adulto supervisionando Então Eles não moram aqui, né Só a pequenininha Então a pequenininha Quando eu tiver aqui Não tem problema Agora é óbvio, né Que o meu neto grande Se Se for contar pra aprontar Vai aprontar Mas a gente vai tá sempre olhando Supervisionando Porque Tudo é neto de Elisa Então Elisa gosta de subir em árvore Aprontar E os netos Tudo igual Mas a gente vai supervisionando Aqui escorrega Que eu tô entre Colocar a lateral Ou não colocar E eu vou ver direitinho depois Então vão acompanhando Tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto